Hora de ir embora da Rússia, são 1 da manhã, meu voo é às 5, eu já vou indo para o aeroporto porque eu não gosto de ficar fazendo as coisas em cima da hora, voo internacional, tem um monte de revista lá, então vamos acelerar o negócio aqui para não ter problema, tá? Então obrigado quarto por me tolerar esses dias aí e até uma próxima oportunidade. Cheguei a Amsterdã, dormi a viagem inteira de Moscou para Amsterdã, que beleza, estou renovado, vai dar para chegar no hotel, deixar as coisas lá e dar um prazer na cidade. Vamos embora! Agora vou pegar o trem para ir para Amsterdã, vou ir para a estação central. Ok, então, estamos em Amsterdã, que legal! Primeira coisa que eu vou fazer aqui, agora que eu acabei de sair do hotel, tomei banho, dei uma dormida, eu vou no Heineken Experience agora, né? Claro, Sérgio, cerveja, Sérgio, Heineken, Holanda. Que visual, hein? Ó! Que que é esse, velho? Você vê que tem bicicleta aqui, está tudo quanto é canto, né? O principal veículo aqui é bike, bike, bike. Sendo um pouquinho, vai de canal em canal, você encontra esses visuais, assim, fodas aqui, tá? Eu acho que eu estou chegando lá, hein? Estou chegando lá. É ali! Isso aqui eu tenho direito a duas cervejas. De novo, aqui deixaram bem claro que a cerveja tem 95% de água. A Heineken tem 95% de água. Por que as pessoas falam que beber cerveja desidrata, então, hein? Por quê? Agora eu vou experimentar o mosto da Heineken. É docinho. Isso aqui são os estábulos, porque antigamente a Heineken era entregue via carretas com um cavalo puxando para entregar a cerveja para as pessoas, entendeu? Agora o que interessa, né? Vamos tomar uma. Tomar um choppinho. Agora sim, vou ganhar duas cervejas. Esses dois botons que tem aqui. Duas cervejas grandes para tomar. Agora beleza, Heineken experience. Agora eu pego duas cervejas. Cada bota é uma cerveja. Eu contei com os brasileiros aqui, né? Você encontra brasileiros em qualquer lugar do mundo, né? E o pessoal do Rio de Janeiro aqui, ó. Você sabe falar alguma coisa em português? O que você sabe falar? Sabemos. O que vocês podem falar pra gente aqui? A gente pode falar que vai Corinthians e o Palmeiras não tem mundial. A coisa legal de ter ido no Heineken Experience é que você fica conhecendo um pouco mais sobre a cerveja e daí quando você vai tomar, você fica um pouco mais, assim, sabe? Sentindo um pouco mais íntimo da história da marca e você sente mais vontade ainda de tomar a cerveja. Eu vou deixar aqui um link aqui embaixo pra você conhecer um pouco mais a história da marca. É muito legal saber que o Heineken era o sobrenome do cara que fundou a cerveja. Que comprou a cervejaria e tornou ela o que ela se tomou hoje em dia, entendeu? Vim tomar uma aqui com minha amiga Maia. Aê, Maia, beleza que está aqui? E está aqui você faz o que? Você está fazendo o que? Estou estudando. Sim, a gente estuda em Amsterdã também. Você está estudando o lance aí de mudanças climáticas, né? Mudanças climáticas. O negócio que eu sofri lá em Moscou, mudança climática, né? Isso, isso, isso. Obrigado, Maia. Valeu. Olha. Bom, vocês sabem, estou aqui em Amsterdã, na Holanda. E sabe o que fica aqui em Amsterdã também? A sede da TomTom. Então, como eu tenho uma relação muito próxima com a TomTom, o que eu vou fazer? Eu vou correr com os caras e vou conhecer o quartel general que fica aqui em Amsterdã. Não é legal? Então, vamos lá. Eu vou correr com a galera e correr. Aí vai ser legal. E quem vai correr com a gente também é a Maia. A Maia que eu conheci ontem aqui em Amsterdã, que está fazendo uns cursos aqui legal de mudança climática. Show. Vou correr com o pessoal da TomTom. E tem muitos holandeses, tem gente do mundo inteiro. E eles sabem falar uma coisa em português. O que será que eles sabem falar? Está vendo até aqui eles sabem disso? Esse aqui é o Nico. O Nico é italiano. Nico, eu vou te falar a única palavra que eu sei falar é italiano. Sabe qual é? Ah, bello. Então são duas, né? Sim, são duas. Então, é um treino de 5 km hoje, Nico? Sim, 5 km. Você vai me dar trabalho? Vai fazer eu correr rápido, Nico? Não, não, não. Você que vai dar trabalho para a gente, né? É que a gente vai correr uns 6 minutos por quilômetro. Ok. Eu estou deprimido nesse momento. Esse visual aqui realmente não dá. Primeiro eu vou voltar para casa. Brasilzinhozinho. Pessoal, estou tomando banho aqui. Boa noite. Está caldo, a água? Não, está caldo. E aí, Maiana, está tudo em ordem, hein? Está bom o ritmo, está bom o ritmo. Está ótimo, está lindo. Combinando com o dia. Sensacional. Lindo, lindo. Vamos no escritório da TomTom. No escritório que é o prédio, atenção. Tom, Tom. Carro solar, velho. Mano, se liga no visual que os caras têm. Isso aqui é o escritório da TomTom aqui, em Amsterdã. Ele vai tomar um café da manhã nesse lugar horrível. Você não acha que o pessoal é muito maltratado aqui, Maiana? Eu acho que eles vivem super mal. Acho que é desagradável. Não tem um suporte bom para trabalhar aqui, né? Não, nem um pouquinho. Desagradável. Ô, Júlio, arruma um empreguinho para mim aqui. E aí, formação exclusiva. Vocês estão trabalhando junto com a Bosch para um carro que se dirige automaticamente, é isso? Sim. Self-driving car. Aqui há uns 30, 40 anos, né? Nunca sabe. Vai demorar. Vai demorar. É ali um restaurante? Aqui é um restaurante. Sim, é a cantina, né? Tipo almoço, né? Legal, né? 500, 600 pessoas. 500 pessoas? É, aqui... E esse prédio é só da TomTom? Esse prédio é só da TomTom. E tem o outro lado da rua, onde tem também 500, 600 pessoas. Só da TomTom. Bastante gente. O que a gente vai ver agora? Aqui é o quinto andar, que é o home do departamento de marketing. Perfeito. E você trabalha no marketing? Eu trabalho no marketing, com migas sociais. Perfeito. Beber café, né? Até agora, subimos cantinas, cozinhas e restaurantes, né? Parece que estamos... É, parece que é uma empresa que trabalha só com comida. Só com comida. O pessoal que foi hoje para a corrida. Isso aqui tem o pessoal que desenvolve software. Sim, eles são engenheiros, mas tem também, a maioria é marketing, né? Então, mídias sociais, TomTom.com, e-mail, todos os departamentos de marketing. Os designers aqui, os designers que fazem os desenhos de produtos e pacotes, e pacote, hein, Sentar aqui. Um tiro de caixinha. Pode mostrar? do lado da ferrovia, né? Do lado da ferrovia, né? E aí, estão os tipos de assistência técnica, engenheiros, desenvolvedores, os times mais técnicos, né? Eles produzem e a gente vende. Ali a estação central? Ali a estação central, de Amsterdã. Esse aqui é um prédio de Amsterdã Tower. E o branco, edifício branco lá, chama de Haye, é um museu do cinema de Amsterdã. E a gente vai para o central de tráfego? Agora vamos para o central de tráfego. Cartel da TomTom, né? Na verdade, a parte de trânsito é o negócio original, né? Sim, é como nasceu a TomTom, né? O GPC automotivo. O GPC automotivo e serviço de tráfego, né? Que depois tem de trânsito, né? É, de trânsito. Pode ser de tráfego. De tráfego. De tráfego. De tráfego é o tráfego. De tráfego é o tráfego. Mas é também, aquele é business, né? É business. Não deixa de ser business. Não deixa de ser business. Também temos o filho do Bob que está morando aqui. Você sabia? O filho do Bob? O filho do Bob. O filho do Bob. Vamos nessa! Agora eu vou ter a oportunidade de falar com o engenheiro de software da TomTom para dar minhas opiniões de coisas que poderiam ser melhoradas no relógio. Bele? Esse é o Thais. Oi! Nico, muito obrigado aí pela visita. Obrigado por mostrar a TomTom para mim. Falou? Não, muito obrigado para você, Sérgio. Foi um prazer. E vai, Corinthians, é? Vai, Corinthians! Foi muito legal também ter conversado com o engenheiro de software, né? Da TomTom. Ele disse uma série de novidades que vão rolar muitíssimo em breve. Coisas que a gente pede há tempos serão atendidas. Então, aguardem. Começa em setembro, já vai ter um upgrade novo. e depois de outubro o outro. Então, aguarde você que tem um TomTom. e depois de outubro o outro. Então, agora chegou ao final a aventura. Moscou, Amsterdã. É hora de ir para o aeroporto de Skipper. Agora eu falo certo. Eu falo a Chipon. Skipper, aqui é Amsterdã para voltar para casa, rapaz. Vambora. Esse visual aqui de madrugada são 6 e 15 da manhã. A estação central de Amsterdã que eu vou pegar o trem que vai direto lá para Skipper fica ali do outro lado. O negócio do trem funciona muito bem. Você compra o ticket no terminal. que você sai dentro do aeroporto, tá? O que é perfeito. Perfeito. Vou voltar aí para São Paulo, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho